Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o caso Sophie de Plante, que ocorreu no ano de 1996, na Irlanda. Galera, esse caso, ele é motivo de polêmica e discussão até os dias de hoje lá no país. Inclusive, a Netflix fez uma série baseada nele. No vídeo que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês, eu praticamente resumi ele com todas as informações necessárias. E se por um acaso vocês quiserem se aprofundar mais no caso, eu aconselho vocês a assistirem essa série lá na Netflix. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Sophie Toscan de Plante nasceu em 28 de julho de 1957, em Paris, capital da França. Ela era casada com um produtor de cinema chamado Daniel e tinha um filho fruto do seu primeiro casamento, chamado Pierre-Louis. A família morava em um belo lugar em Paris. Assim como seu marido, Sophie também era produtora, mas ao invés de cinema, ela produzia diretamente para uma TV francesa. Na adolescência, Sophie visitou por diversas vezes a Irlanda, o que a motivou a comprar uma casa de campo no país em 1993. Casa essa que seria utilizada como um retiro de férias. Após adquirir essa casa, ela se tornou uma visitante regular do local, indo na maioria das vezes sozinha ou apenas na companhia de seu filho. Não demorou muito e ela começou a fazer amizade com os moradores locais, até se tornando uma pessoa conhecida por ali. O imóvel, localizado na zona rural da cidade de Skoll, no condado de West Cork, era o refúgio de Sophie. Não só pela beleza do local, mas também pela sua tranquilidade. Em 20 de dezembro de 1996, Sophie chegou sozinha em Irlanda. Ela tinha pretensões de retornar para Paris um pouco antes do Natal, porém, ela nunca retornou. Não convida. Na manhã do dia 24 de dezembro, por volta das 10, o corpo de Sophie foi encontrado por um vizinho em uma viela próximo à casa dela. O corpo estava de pijama e com botas. Parte de sua roupa estava presa em uma cerca de arame farpado, e manchas de sangue estavam presentes em um portão, em uma rocha e em um bloco de concreto próximos. Após se deparar com a cena, o homem ligou imediatamente para a polícia, que se dirigiu para o local para dar início às investigações. O corpo foi deixado no local até a chegada dos peritos, o que aconteceu 28 horas depois. Na análise, os profissionais encontraram lacerações, inchaços no cérebro, fraturas do crânio e vários ferimentos contundentes na cabeça. As lesões faciais eram tão graves que, inicialmente, o seu vizinho não foi capaz de identificá-la. Após realizarem as primeiras investigações, falando com testemunhas e colhendo provas, a polícia chegou até um homem que se tornou o principal suspeito, Ian Bailey. Mas quem era Ian Bailey? Ian Bailey nasceu na cidade de Manchester, na Inglaterra. Ele trabalhou na maior parte de sua carreira como jornalista freelancer, às vezes utilizando-se do seu pseudônimo Owen Bailey. O homem também trabalhou em uma fazenda voltada para a criação de peixes e manteve uma barraca de mercado vendendo pizzas e outros produtos por um período de tempo. Ele se mudou para a Irlanda em 1991 e passou a viver, a partir de 1992, na cidade de Skoll, junto com sua parceira, Jules Thomas. Ian já era um velho conhecido da polícia local quando as suspeitas vieram à tona. Ele já havia se envolvido em um incidente anterior de violência doméstica, que resultaram, inclusive, na hospitalização da vítima e na prisão de Ian. Já nos anos seguintes, ele foi condenado por agressão e foi feito um relatório psiquiátrico ao seu respeito, onde dizia que ele tinha uma personalidade construída sobre o narcisismo, psicorrigidez, violência, impulsividade, egocentrismo, intolerância à frustração e uma grande necessidade de reconhecimento. O relatório dizia também que Ian tinha forte tendência de se tornar violento sob o efeito de álcool. Durante os interrogatórios a respeito do crime, Ian negou conhecer Sophie. No entanto, várias testemunhas alegaram o inverso, dizendo que havia uma ligação entre o suspeito e a vítima. Os depoimentos dessas testemunhas seriam uma forte prova circunstancial contra Ian, mas algumas reviravoltas ocorreram. Foi o caso da possível testemunha Martin Graham, que afirmou que a polícia tentou suborná-lo para que ele fizesse uma declaração de que Ian conhecia a vítima. Uma outra testemunha, Léo Bogger, que tinha acusações sobre ele referente às drogas, deu uma declaração ligando Ian a Sophie, e após essa declaração, as acusações que haviam contra ele foram retiradas. Isso acabou levantando suspeitas de que a polícia queria a todo custo culpar Ian e encerrar o caso. A partir daí, novas informações conflitantes surgiram. Ian disse ter sido informado do crime apenas a 1h40 da tarde do dia 24, pelo repórter Ed Cassidy. No entanto, testemunhas relataram que o próprio Ian as contou sobre a morte de uma mulher francesa antes do meio-dia. Algumas disseram que ele, inclusive, quis mostrar algumas fotos da cena do crime. Em depoimento, o repórter Ed Cassidy nega ter dito ao homem que a vítima era francesa, pois sequer tinha esta informação naquele momento. Enquanto era investigado, Ian continuou escrevendo matérias e artigos de notícias e também sobre o caso em questão. Em algumas, ele dizia que a vítima tinha vários companheiros do sexo masculino e direcionou as suspeitas do crime para alguém vindo da França. A polícia notou também que Ian possuía vários arranhões nos braços e um ferimento na testa. Ao ser questionado, ele alegou que teria se cortado em uma árvore de Natal, na manhã do dia 22. Os policiais, então, tentaram simular o mesmo tipo de ferimento em árvores, mas constataram que não era possível. Além disso, testemunhas que estavam com suspeito na noite do dia 22 relataram não lembrar de nenhum ferimento nele. Em relação a um possível álibi, Ian e sua parceira Jules deram relatos conflitantes sobre o seu paradeiro na noite do crime. Inicialmente, ambos disseram que Ian passou a noite inteira na cama. No entanto, Jules relatou posteriormente que Ian havia saído da cama pouco depois que se deitou, às 22 horas, tendo retornado apenas pela manhã, às 9 horas, com um ferimento na testa. Ian também mudou seu discurso posteriormente e disse que se levantou às 4 da manhã e escreveu um artigo por cerca de 30 minutos e voltou a deitar. Após alguns meses de investigação, uma nova testemunha apareceu. Tratava-se de um adolescente de 14 anos chamado Malachi Reed. Ele disse que dois meses após o crime, Ian contou que esmagou o cérebro de Sophie com uma pedra. Além de Malachi, um homem chamado Rich Shelley também alegou que Ian havia assumido a autoria do crime para ele. Segundo a testemunha, enquanto bebiam, Ian disse Ian Bailey nega essas duas acusações. Outra testemunha também se destacou durante as investigações. Era o caso de Mary Farrell, uma mulher que morava na cidade de Skoll com o marido e os filhos. Em 11 de janeiro de 1997, Mary ligou para a polícia de um telefone público e, usando um pseudônimo, ela afirmou que havia visto um homem na ponte Kielfaga às 3 da madrugada do dia do crime. Depois disso, um apelo público foi feito por veículos de imprensa para que ela se apresentasse para prestar uma declaração formal e mais detalhada. Mary ligou de volta para a delegacia se recusando a fazer o que pediam, mas os policiais aproveitaram a ocasião para rastrear a ligação e então identificá-la. Ao ser convocada a se declarar, Mary disse que, na noite do crime em questão, estava com um homem que não era o seu marido e, por isso, preferia não depor publicamente. A partir das investigações, Ian Bailey foi preso duas vezes pela polícia irlandesa, como suspeito do crime. Mas nenhuma acusação formal foi feita, já que o Ministério Público do país concluiu que não haviam provas suficientes para prosseguir com o julgamento. Considerando a decisão da justiça irlandesa como incorreta, a família de Sophie fundou, em 2007, uma associação que buscava investigar e pedir justiça pelo crime, contando com diversos apoiadores e especialistas. A associação se baseava na lei francesa de que a jurisdição extraterritorial se aplica quando a vítima de um crime se trata de um cidadão francês em qualquer lugar do mundo. Já em fevereiro de 2010, um mandado de detenção foi expedido por um magistrado francês. Tal mandado fez com que o Tribunal Superior da Irlanda concedesse uma ordem de extradição para Ian Bailey, que apelou para a Suprema Corte do país. O processo ocorreu até que, em março de 2012, o recurso pedido por Ian foi concedido pela Irlanda. Os juízes entenderam que as autoridades francesas não tinham a intenção de julgar o suspeito e, por isso, não tinham direito à extradição. Além disso, argumentaram também que o mandado de detenção europeu proibia a entrega de Ian Bailey à França, porque o crime ocorreu fora do território francês e não havia reciprocidade. Em 2014, novas polêmicas surgiram no caso. Algumas ligações da polícia irlandesa foram gravadas secretamente por uma comissão denominada Comissão Fennelly. Após as gravações, houveram denúncias de que elas apresentariam irregularidades nas investigações policiais sobre a morte de Sophie. Ao todo, foram 297 ligações gravadas relacionadas aos investigadores. A comissão concluiu que, embora houvesse provas de que os investigadores tivessem a intenção de alterar ou suprimir as provas de que Ian Bailey havia sido o autor do crime, não haviam provas de que esses investigadores, de fato, tivessem feito essas ações. As gravações provaram também que os investigadores divulgaram indevidamente informações confidenciais sobre a investigação de jornalistas e outros civis. Depois das revelações, os investigadores foram duramente criticados pelo manuseio incorreto das provas, além da acusação também de coação e intimidação de testemunhas. A polícia instaurou uma investigação sobre os responsáveis pelo caso, o que originou um relatório concluindo que, embora houvesse certa falta de administração e gestão na investigação, não haviam evidências de corrupção de fato. No ano de 2018, um tribunal francês decidiu que havia provas mais que o suficiente para que Ian fosse julgado à revelia. O julgamento ocorreu em 31 de maio de 2019 e ele foi considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão. Mais um pedido de extradição foi feito para que ele pudesse cumprir a sua pena imposta na França. O pedido foi novamente negado pelo Supremo Tribunal Irlandês. O Estado francês decidiu não apelar da decisão, o que deu por encerrado todas as tentativas de extradição. E assim, Ian Bailey conseguiu ficar livre e vivendo a sua vida. Ele chegou a processar seis jornais por difamação, por estes o colocarem como provável autor do crime, mas perdeu todos os processos. Além desses, ele também perdeu um outro processo que alegava prisão injusta no início das investigações. Depois dos processos de difamação fracassados, o juiz responsável afirmou que Ian Bailey era um homem que gostava de certa notoriedade e de estar no centro das atenções. Nos julgamentos por difamação, Mary Farrell testemunhou afirmando que o homem que viu na ponte era realmente Ian Bailey. Posteriormente, ela foi ameaçada pelo suspeito com uma ação legal para se retratar de suas declarações. Ela relatou ter sido intimidada pessoalmente por Ian em sua loja por conta dessas declarações. Mais tarde, Mary testemunhou novamente no julgamento sobre a suposta prisão injusta de Ian. Nesse último testemunho, ela se contradizeu negando ter visto o suspeito naquela noite, diferente do que havia dito nos testemunhos anteriores. O crime rendeu diversas produções de áudio e vídeo ao longo dos anos. A mais recente, como eu já mencionei, é a série documental da Netflix que fala a respeito do crime. Esse caso chocou toda a Irlanda e foi responsável por uma das maiores investigações do país, tendo se arrastado por duas décadas e meia. Até hoje, a família de Sophie não obteve justiça pelo crime, apesar de Ian Bailey ter sido considerado culpado pela França. Em entrevista ao The Guardian, Ian disse tudo o que eles fizeram foi condenar um homem inocente que nada tem a ver com o crime. Ian continua morando no condado de West Cork até os dias de hoje, mantendo a narrativa de inocência e classificando todas as acusações como criminosas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.